Salve galera do GT6! Natal já passou amor! É? Tá. Ok. Natal já passou amor! De assim, melhores momentos destes 10 primeiros episódios Já pra começar então 2015 efetivamente E aí sim, todas as sextas-feiras de manhã ali Vocês já vão ter liberado na quinta-feira de noite O episódio da semana Todas as semanas agora terão episódios da série E vai voltar com força total em 2015 E é claro, nesse meio tempo eu também vou aproveitar Pra postar a respeito dos Visions e outros carros que apareceram Vai ter volta narrada também Vão ser vídeos diários daí no canal a partir da próxima semana Já tô trabalhando em cima disso Momento 1 Essa cooperação entre a Toyota e a Polifone Digital Permitisse então colocar esse recurso do GPS no jogo O que que isso muda pro jogador? Diferentemente da análise de dados Que pode ser feita com praticamente Praticamente não Pode ser feita com qualquer carro Em qualquer pista do jogo Por qualquer pessoa Em qualquer lugar do planeta É super acessível O GPS na verdade ele vai ser inútil pra 99,999999999% dos jogadores Isso porque você precisa ter um Toyota GT86 E tá correndo no circuito real do Japão Eu não vou fazer isso Você muito provavelmente também não vai fazer isso 99,9999999999999% dos jogadores Não vai fazer isso Ou seja, é um recurso totalmente inútil Que foi colocado no jogo E que não vai agregar nada Pra nenhum jogador Momento 2 Oh Curva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MOMENTO 3 Esse troféu consiste em dar um salto de 3 segundos ou mais na lua. Não é difícil de fazer. Tudo que você tem que fazer é dar uma boa embalada no carro. Eu acho que a segunda missão lunar é mais fácil, porque é uma descida praticamente. E você vai ali e embala o máximo que der e pega o carro em cima de uma daqueles montinhos ali pra fazer ele saltar e ficar 3 segundos ou mais no ar. Mas a questão interessante dessa BMW Vision GT é que ela também tem a visão de cockpit quando você vai ver o carro dentro da partezinha ali do GT Vision. E que raios nós temos interior no menu do jogo ali da Mercedes e da BMW e não temos isso no carro? Ele é estándar, sabe? Ele não tem interior, não faz sentido. Eles demoram meses pra lançar um carro, né? Fazem todo um projeto, existe o interior desse carro e eles não largam o interior. Por quê? Qual é o sentido disso? Uma outra coisa que eu falei também a respeito da BMW Vision foi a diferença do modelo final pro esboço. Cara, o esboço é animal, velho. Eu queria esse da BMW. Com esse detalhe em azul, com o emblema M aqui, com as entradas de arco com o aerofólio grande atrás. Quer dizer, isso aqui é um carro de correr em Le Mans, sabe? É de botar do lado, sei lá, daquela McLaren F1 que tem o dedo da BMW, né? Lado a lado. Só que eu não consigo ver isso com esse carro. Eu não consigo achar ele. Ele ficou com uma cara de DTM, ele mudou todo o conceito, sabe? Escapou tudo. Você pega a imagem aí do nosso Golf, né? Vision, bonitão, charmoso, achatado. E você pega o Citroën by GT. Cara, eles são iguais. Parece que a Fox simplesmente olhou e disse Legal esse carro da Citroën, vamos fazer um igual. Mas a gente não pode fazer um igual simplesmente. Então o que a gente faz? A gente pega e faz um Golf. Você pega um Golf e achata ele, né? Aliás, ele não se chama Golf Vision, porque seria muito... Ele se chama GTI, Roadster Vision, Gran Turismo. Momento 4 Bom, eu tenho duas experiências bem distintas a respeito das 24 horas. A primeira delas é sobre, claro, correr no Gran Turismo 5. Três anos atrás, eu e mais um amigo, o Luiz Augusto, corremos duas vezes as 24 horas de Le Mans em uma época em que não podia salvar durante a prova. Ou seja, tinha que começar e terminar ela numa pegada só. Foi bem complicado, assim, cansa bastante, porque mesmo a gente seguindo as regras, nenhum de nós correndo mais do que 4 horas seguidas e sem nenhum dos dois pilotos correr mais do que 14 horas, ainda assim foi bastante complicado pra terminar a prova em termos de cansados. Quando chega ali pela 15ª hora, 16ª hora, a gente já tá realmente muito cansado. Se a pessoa não dormiu um pouco, não descansou um pouco durante a prova, enquanto o outro tava correndo, fica bem extenuante. E essa é exatamente a principal diferença em o sentido de dizer a prova de 24 horas. Não tem absolutamente nada a ver com a prova real de Le Mans, porque nenhum piloto corre tanto tempo. Houve épocas, sim, que pilotos corriam durante 24 horas ou em duplas. Até muito recentemente a gente tinha provas em dupla. Agora o mínimo são 3 pilotos. E cada um deles, então, ali, corre 8 horas, né? Cada um pra poder fechar, então, e divididos cada um não correndo mais do que 4 horas. Essa regra ainda vale, só que agora eles vão alternando. Então o cara corre 4 horas e só daqui 8 horas é que ele vai correr mais 4. Essa é a principal diferença de Le Mans real hoje em relação àquela gauchada que a gente fez ali na edição de 2011, né? Tem até todo o relato no blog, tem vídeos no YouTube, tem dois vídeos. Mais um, da primeira tentativa, né? Da primeira vez que a gente fez a prova. Completamente cansados. Dá pra ver que a voz tá embargada ali, já não sai mais direito. O sono já praticamente derrubando os dois. Corremos com o Audi R10. Foi uma prova relativamente tranquila. Apesar de ser um carro não tão potente, ele era de uma boa performance. Conseguia segurar um ritmo muito bom. E isso conseguiu fazer com que a gente vencesse. Depois disso saiu uma atualização. E aí veio a minha prova. E eu quis fazer, então, já que era 2011. 20 anos depois da prova que foi feita com o Mazda. Com o 787B, né? Que foi o grande vencedor da prova de 91. E esse foi a minha forma, digamos assim, de homenagear, então, a Mazda. E justamente por gostar tanto dessa questão dos motores rotativos, né? Então fizemos uma prova bastante complicada. Em que choveu muito. Choveu, tipo, 17 horas do jogo chovendo. Era um final de semana frio em Bento Gonçalves. Chuvoso. Também no mundo real. E nós fizemos exatamente paralelo com a corrida. Exatamente no próximo final de semana. Vai fazer 3 anos, então, aí que foi feita essa prova com o 787B. E que a gente correu realmente 24 horas de verdade. E aí, claro, vem a questão do GT6. As provas ficaram curtas demais no GT6. Eles usaram um sistema de avanço do tempo. Em que anoitece, amanhece e tudo mais bonitinho. Só que o problema principal... É que é muito curto. É muito poucas voltas que tu faz, então, no jogo. Basicamente é correr com o pilão macio. Não deixar o combustível acabar e ser vencedor. Não pode errar na prova, praticamente. Ela tolera 2 ou 3 erros, escrachos mesmo, que são exagerados. Para te poder competir pela vitória, então. Essa prova toda vai durar ali um pouco mais do que o previsto. Mas não muito mais. Eu consegui completar a prova em 26 minutos. Com o 787B. Choveu muito também na prova do GT6. De uma forma bem similar até ao que eu vi no GT5. Esse esqueminha do time-lapse, do tempo passar muito ligeiro, eu já tinha visto no grid. O primeiro grid que saiu da Cold Masters, ele tinha uma prova exatamente assim. Que o tempo avançava rápido, anoitecia e era uma coisa incrível naquela época. Não vi esse tipo de coisa no grid 2 que eu joguei. Então o grid já tinha isso anteriormente. E nós estamos só agora, então, vendo a Polifone trazer isso para o Gran Turismo. Também perguntaram no ASCII qual é o carro que eu gostaria de ver no Gran Turismo que ainda não apareceu na série. A minha resposta foi o Apollo da Gumpert ali. Que eu acho que é um baita carro com V8, um ronco bem legal. Não sei qual é o carro que eu posso pegar. Não sei qual é o carro que eu posso pegar. Momento 5. Então você pode comprar ele, quer dizer, se você penou bastante ali e conseguiu tirar o ouro na quarta etapa do GTA Academy Você já tem ele na garagem Se você não conseguiu o ouro, ficou muito complicado pra conseguir bater o tempo ali, em spa, né? Você pode comprar ele pela bagatela de 350 mil créditos É barato dentro do jogo, não é um carro tão caro quanto poderia ser É um carro muito bom, fenomenalmente bom, diferente do GTR normal Poxa vida, não vou reclamar que é mais um GTR no jogo, não, não vou Porque ele é um Nissan diferente, ele tem tração traseira e motor frontal, ele não é 4x4 Chavezinha dela Tá filmando a chave, tá filmando o que? Não, tem que filmar o painel Chavezinha dela Aperta no freio E Volante, aqui, o cano Freio de mão Ré Neutri Drive O painel dela Detalhe Realmente Incrível O GPS já se localizou E é só dar um start-stop Luminação Grande segredo é esse botão aqui Acho que você é teu Despedindo Momento 6 Olá cabrão, pegamos o episódio 6 Porém, no caso do G27 Tem um macete interessante aí que eu quero compartilhar com vocês Ele oferece os 3 pedais, o câmbio H E o volante é de 900 graus Você já deve ter reparado que existem volantes que tem menos rotação aqui no giro O G27 ele dá aí duas voltas e meia pra cada lado Aqui nessa parte onde tem esses botões vermelhos aqui Se você apertar os dois do meio E apertar um dos quatro aqui de cima Que são o triângulo, o círculo, o quadrado e o X Ele vai mudar a quantidade de rotações que tu tem no volante Então eu vou apertar o triângulo uma vez Solta ele Depois disso ele volta ao normal Vamos voltar à visão interna E aí o que acontece Ele só vira até aqui Ele só vai virar a 90 graus Depois disso ele fica mais duro E ele volta, ele quer centralizar A ficar a 90 graus Ele não volta mais do que isso, tá vendo? Eu quis deixar o carro parado por isso Vê que a resposta na tela fica mais rápida também Você pode fazer a mesma coisa no caso com o quadrado E aí, ó Ao invés de ser 90 graus Agora ele já gira um pouco mais aí 210 graus Aproximadamente E o círculo Vou voltar com a visão interna aí Ele gira um pouco mais 420 graus Ele vai trancar quando chega nessa parte aqui Ou seja, ele dá uma volta no volante Praticamente aí E aqui é o ponto que ele tranca O motor dele vai forçar o volante A voltar sempre pra essa posição A gente já sabe que ele tá No limite dele aqui Perde meia volta aí pra cada lado E claro, pra voltar ao normal É só apertar aqui E aí ele volta a ser o normal dele De duas voltas e meia Momento 7 Sabe? Ele te hipnotiza Com fones de ouvido como eu joguei E aí, cara Ele te deixa assim Totalmente centrado no jogo Não se torna monótono Porque é muita coisa ao mesmo tempo Sabe? E a grande sacada da sonoplastia é essa Então tu tá escutando o barulho do carro O turbo espirrando O poste que tu passou Que deu aquele barulho de vento Fogos lá no fundo estourando Uma galera gritando Você tá no mesmo ritmo dos outros Aperte se conseguir Essa da galera gritando, aliás É o ponto mais incrível Principalmente nas provas urbanas Ali E você tá lá andando E de repente escuta Uhul Mas não é aquela coisa assim Tipo, ah, passei por ali E deu berro, sabe? Meio Meio rotina, assim, sabe? Não, ele É uma coisa mais randômica Tu nunca sabe quando vai acontecer E a graça é justamente essa Outra coisa que a Polifone Deveria sim copiar da Coldmasters É o sistema de personalização de veículos Que é incrível no grid Ele permite, assim, fazer praticamente qualquer coisa ao redor do carro Vamos combinar assim Que tu poder navegar ao redor do carro É uma coisa muito legal Tu pode olhar um detalhe com o controle E esse é o tipo de coisa que realmente me agrada Eu acho uma pena Quando a gente tá obrigado Eu acho uma lástima no caso do Gran Turismo Quando tu é obrigado a ficar vendo o carro sempre rodando do mesmo jeito, sabe? Eu acho que hoje isso já é uma coisa datada Dava pra personalizar isso Claro, deixar ele rodando sim Mas se a pessoa quiser voltar um pouco, né? E dar um zoom Ou afastar um pouco mais Isso deveria ser permitido dentro do jogo Do meu ponto de vista Sabe? Eu acho que o showroom ficou muito pobre no GT6 E no caso da Codemasters É... Tipo, dá pra fazer quase qualquer coisa, assim, dentro do carro É muito legal Existem muitas opções de pintura Pintura de adesivos, inclusive A questão dos patrocinadores Eu acho que é uma coisa bem interessante Foi bem implementado no jogo A questão de escolher as rodas do carro também, aí Essa parte de escolher as rodas do carro também é muito legal Porque... São muitas opções aí E tu consegue ver isso realmente bem de pertinho, né? Tu tem uma noção exata de como ela tá no carro E depois disso tu pode andar de longe também Ficar admirando o carro O esquema dos patrocinadores com desafio também é muito motivante Tu começa a temporada já pensando Batei que fazer isso, tem que fazer aquilo Tu escolhe eles de acordo com o que tu mais ou menos já sabe Que tu consegue fazer ou não Nada de ficar inventando coisa muito complicada Ainda falando da personalização dos carros Degradê, perolado, metalizado, fosco E cinco cores diferentes aqui pra escolher Direto no que que é E já padroniza pra todos os teus carros ou não Então tem a cor básica do carro Que é a pintura padrão dele Depois três cores de padrão e mais uma pras rodas Tipo, não pode ser melhor do que isso Velocidade de corrida Tá na hora da largada Tipo, não pode ser melhor do que isso Tipo, não pode ser melhor do que isso Não quero que você fique convencido Mas foi uma corrida incrível Andar no circuito Red Bull não é um passeio no parque Tome muito cuidado com os freios na descida Vamos lá, voltamos pra corrida E você precisa compensar o tempo perdido E você precisa de Pinotransíbal E você precisa bartender E você precisa parar de fazerimetria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Momento 10. Tchau. Tchau, 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 tchau. estabelecer outras formas de poder gerir o jogo dessa forma de modo que então a gente tenha duas opções de trajeto no jogo ou os originais, os carros que não são mexidos que são padrão de fábrica, estoque como eu gosto de correr e os que são afinados e aí o cara faz do jeito que ele achar melhor se tu tem grana infinita no jogo ali, digamos assim e tu quer botar, sei lá, o motor do Red Bull no Fusca, beleza sabe sei lá, deixa o capô atrás a tampinha um pouco mais aberta como faziam quando botavam o motor de Santana no Fusca, né tipo, é uma coisa que tu vê no mundo real porque o jogo não permite, é uma tosqueira não, eles acham que tu quer pintar a pinça de freio é muito mais importante isso sei lá e é isso aí galera pra quem não conhece ainda o canal direito não perde tanto assim em assistir todos os episódios ali um por um são mais de 3 horas de vídeo já nesse momento, né então demanda bastante tempo pra assistir todos eles esse episódio 11, na verdade, então é um resumo um compacto de todos os episódios anteriores fica a dica então mas mesmo assim eu recomendaria assistir porque eu falo de muitas coisas também dou umas tiradas em cima por falar em tiradas em cima não perca aí a página do Facebook tem postagens diárias tudo o que tá acontecendo no Gran Turismo e com outros jogos de corrida afinal, o Game Over é só o começo que venha 2015 ele não serve pra nada vai ficar até amanhã não compete com nenhuma dessas comunidades é uma coisa bem à parte e o meu telefone toca primeiro momento eu te dar um oi que tu tá aparecendo no diário de um piloto que eu gravando nesse momento o que tu tá aparecendo no vídeo, né olha só eu mil eu dou miau eu faço miau eu faço miau, gente louca pra ir atrás de Chico gatos é, vai pro final do vídeo, né é, vai pro final do vídeo, né é, vai pro final do vídeo, né e é, vai pro final do vídeo, né